Música Música Noite deste domingo, a nossa equipe de reportagem Estava passando aqui as margens da BR-316 Bem próximo, exatamente aqui, à Universidade de Pitágoras Quando nos deparamos com um acidente Olha, o entregador aí, né, estava nesse exato momento Parado aqui, esperando o semáforo abrir E a van que vinha logo atrás, essa van mais antiga Chegou colidindo contra essa motocicleta, né O condutor do veículo, lá da van, é esse senhor que está de azul E segura informações, o condutor da BR-316 aí É esse rapaz que está aqui de vez, né Mas como foi esse acidente aí, campeão? Parado no sinal, ele bateu aqui, bebo Você estava parado aqui, ele chegou atrás e já colidindo logo? Está bebo, estava bebo O que ele falou aí? Não, ele disse que vai pagar, vai pagar, vai pagar Vai pagar com prejuízo, né Ele começou, olha, nesse momento ele tenta tirar o veículo, né, a van Mas, exatamente aí colidiu com o rapaz O rapaz, segundo ele aqui, o condutor da van está bebo Mas eu vou conversar com o condutor da van aqui Como é que foi acontecer? O que foi acontecer isso? Isso é colusão aí Fala, como foi que aconteceu aí? Eu pago mesmo, as despesas estão falando, eu pago Eu moro bem aqui, ó O que aconteceu aqui da moto, eu pago aí, ó Você percebe nas imagens, exatamente, que o condutor desta van antiga, né Ele está meio assim, sobre o efeito de álcool Exatamente, como você percebeu, ele já deu uma calibrada ali Quase cai, bombeu um pouquinho Está tentando dialogar aqui com o entregador, o entregador de lanches, né O entregador de lanches teria parado exatamente aqui, esperando o semáforo abrir E aí, o condutor que estava dirigindo a van teria colidido por trás, né Derrubando aí o entregador Essas são as informações aí, estão tentando dialogar O motorista lá da van disse que vai pagar o prejuízo Diz que vai arcar com os prejuízos aí da motocicleta Eles estão aí aguardando exatamente a equipe da polícia militar chegar aqui até o local, né O rapaz ali não quer deixar o dono da van sair aqui do local Estão esperando aí a equipe da polícia militar chegar aqui até o local O rapaz aqui, o condutor da motocicleta, essa bróis laranja Está com algumas escoriações pelo braço aí, né E aí, está tendo uma discussão aqui, né Uma discussão aqui, né Segura informações, quem estava dirigindo a van é esse senhor de azul Quem estava pilotando a motocicleta era esse rapaz de preto Mas chegou outro colega aí que agora não quer deixar ele sair, né Eu vou tentar conversar aí, velho Campeão, quer dizer que você estava vindo aqui sentido pra ali, né Aí teria parado aqui no semáforo aqui, aguardando o semáforo abrir Aí a van veio e acabou te atropelando, né É, a traseira que bateu Está bebendo Esperando a polícia chegar Não sei se o ministro ligou Está bebendo Ele vai pagar os prejuízos ou vocês vão esperar a polícia? Como é que é? Ele disse que vai pagar, mas até agora A situação que ele está aí Eu quero ver quais as providências que vão ser tomadas, né O certo é que tem que desobstruir aqui o trânsito Tem que exatamente liberar o trânsito aqui Bem em frente, né rapaz A Universidade Pitágoras de Bacabal Esse acidente que a nossa equipe da TV Cidade está registrando com exclusividade Nós estávamos passando aqui pelo local quando aconteceu a colisão É, felizmente, né O rapaz teve só algumas escoriações leves pelo corpo Mas é mais uma imprudência no trânsito Uma pessoa conduzindo o veículo É, exatamente em sobrefeito de álcool, né Bebida alcoólica É, geralmente a polícia militar se chegar aqui até o local Vai conduzir o motorista para a delegacia de polícia E provavelmente o veículo vai ser levado aí para o Detran Para as providências cabíveis E a nossa equipe de reportagem acompanha toda a movimentação Nós vamos aqui também esperar um pouco Ver se a equipe da polícia militar chega Ou então se eles aí resolvem essa situação, né Se eles dialogam para que essa situação seja resolvida O certo é que a van agora está parada aqui no meio do trânsito Já invadindo praticamente aqui a faixa de pedestre E aí está empatando um pouco aqui a movimentação do trânsito aqui Da mão secundária do lado direito Quem vai exatamente ali sentido a Fiat, né Aqui as margens da BR-316 no município de Bacabal O exato momento é que o condutor da van está saindo a pés Para tentar ver o que pode fazer Segundo ele, ele vai arcar com a situação aí Os prejuízos da motocicleta Nesse momento ele vai entrar em outro carro ali, em outro veículo Para, segundo informações, ver o que pode fazer, né Segundo ele, ele vai pagar Ele vai buscar um dinheiro na casa lá dele Para poder pagar o prejuízo da motocicleta E assim se resolverem e terminar tudo bem Mas, é mais um fato curioso É mais um fato que ocorre aqui na BR-316 Um acidente, né Uma colisão entre uma van e uma motocicleta Um homem que estava dirigindo esta van Sobre o efeito de bebida alcoólica Já o rapaz, que é entregador de lanches Estava aqui quando exatamente sofreu essa colisão Estava parado aqui quando sofreu essa colisão E nesse exato momento a gente ouve as sirenes Aqui da polícia Da aventura Olha aqui, outro condutor Outro condutor exatamente Está saindo aqui na van Do senhor que estava pilotando a van, né Outro senhor está dirigindo aí Esse rapaz que está dirigindo a van Não está sobre o efeito de bebidas Exatamente a equipe da polícia militar Está passando aqui no local Não sabe se é a mesma que vai atender Essa ocorrência Mas ela está ali já escoltando a van, né Vamos ver aí se é a mesma Não, exatamente a van Seguiu com sentido Direto ali, né E a motocicleta do rapaz Ainda está por aqui Aguardando aí O condutor da van Que está aí Sobre o efeito de álcool Voltar Para ver se ele vai arcar com os prejuízos da motocicleta Ou não Caso isso não aconteça A equipe da polícia militar Deve tomar as providências E Nós acompanha aqui Na noite deste domingo Com exclusividade A TV Cidade TV Record Está exatamente Mostrando as imagens De um acidente que ocorreu aqui Próximo da BR-316 Afeira-seis Afeira-seis